Endosso tudo o que o Tony falou e ao mesmo tempo, assim, que desafio que nós temos para implementar tudo isso? Acho que esse é o... não é o X da questão, o X, o Y, o Z e o W. Então, é um desafio de a gente poder competir, de a gente competir. E quando a gente vê um Brasil, tá, onde você tem um baixo rendimento em matemática, de todo um grande número de adolescentes, crianças que estão sendo formadas, e a gente olha tudo o que está acontecendo, os estágios em diferentes países, países que têm um plano de país, um plano de futuro, não um plano de poder, tá, a gente vê que a gente não está ficando atrás, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós até estávamos discutindo nos batidores lá, né, a gente não pode não acreditar no país. A gente tem que trabalhar muito para que realmente mude o cenário que hoje a gente vê na nossa frente. A gente olhar, são 13 milhões de desempregados, acho que nós temos por volta de 500 mil vagas do setor de TI que a gente não consegue preencher. E no ano que vem, eu estimo que vai dar 750 mil vagas, tá. E mais diferente, tá, eu estive na Argentina na terça-feira, e lá também a mesma coisa, não são 13 milhões, mas, proporcionalmente, a sociedade nem é muita gente desempregada, e que não abaixa a qualificação das pessoas, tá. Então, a gente tem que fechar esse gap. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem o papel de trazer toda essa tecnologia, que está acontecendo, quer dizer, os IoTs estão chegando, a inteligência artificial, a realidade virtual aumentada, blockchain, fogo computing, internet das coisas, querendo ou não querendo, isso está permeando. Vai acontecer, vamos trazer. Agora, como que a gente consegue, realmente, fazer com que o maior número de empresas e pessoas tenham, realmente, acesso a tudo isso, para que, de fato, faça a diferença? A gente consiga dizer, não é as nossas empresas que vão se digitalizar, ou inventar uma transformação digital. É um país como um todo, todos nós. Acho que, hoje, nós somos mais digitais do que muitas das empresas que a gente representa. Mesmo o setor de TI, quer dizer, aqui na frente, quase todos são jurássicos, na verdade, todos são antes da década de 80, tá. E todos estão se arrebentando também. Então, como eu falo muito com meus clientes, diz o seguinte, não, mas você está colocando uma coisa de tecnologia, não é que nós estamos colocando uma coisa nova, nós também estamos vivendo um novo. Então, o desafio que você tem hoje, tá, da transformação digital, onde você, nem tudo, você tem uma certeza, a competição está aumentando, tudo aquilo que tem uma grande margem, tem alguém tentando destruir essa margem, para fazer de uma maneira mais simples. Vê o setor de adquirência, vai, que você tinha Mastercard e Visa, Visa Net, né? E, de repente, você teve Cielo e Rede, e quando você olha hoje, todo dia tem um novo meio de pagamento. Quer dizer, você é substituindo o plástico, com o plástico. Maquininha, tem a moderninha, tem a amarelinha, tem a verdinha, tem a azulzinha, entendeu? Por quê? Porque viram que tem uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Então, mais do que a gente ter um ecossistema ao redor de todos os processos de inovação, quer dizer, hoje o número de startups que se tem é muita coisa, tá, batendo em diferentes temas, mas realmente empurrando para que tudo isso aconteça. Por outro lado, a gente vê um país, esse final de semana eu estava lá em Tiradentes, São João Del Rey, né? Então, quando você olha, não é que você está viajando lá para a pontinha do Acre, você está a 500 quilômetros de São Paulo, 200 do Rio e 180 de Belo Horizonte, tá? E, como você se analisa, tá, as pousadas, os restaurantes, está tão longe de tudo isso que nós estamos falando, e nós não estamos no Brasil, não aponta como eu comentei. Então, quando se fala de transformação digital, quando se fala de macro tendência, de tudo que está acontecendo, cabe às empresas protagonistas, assim, como é que nós vamos incluir mais empresas e mais pessoas em tudo isso? Porque não adianta a gente avançar sem ter cliente que, de fato, possa reverberar tudo isso. Então, a posição do Atos é, cada vez mais, fazer com que cada cliente entenda o que está acontecendo, e que transmita isso ao mercado, e a gente consiga, de fato, ter uma evolução como um todo. E a gente sempre passa por um ponto, onde é que começou tudo isso, tá? Porque, às vezes, fala tanto de transformação digital, transformação digital. Eu acho que durante séculos, vai, a gente trabalhou aqui, sozinho, um homem buscou entendimento, depois, em grupo, ele conseguiu transformar esse entendimento em conhecimento, depois que ele descobriu que, colaborando, ele podia gerar muito mais conhecimento. Então, isso foi desde a Idade da Pedra até o ano 2000, que está lá atrás também. E, de repente, quando veio o smartphone, ele descobriu que ele poderia se conectar, que ele poderia realmente tomar uma decisão, ou se expressar e consumir algo em qualquer lugar, em qualquer momento. De repente, ele notou que, com o tal do smartphone lá, ele podia digitalizar o caminho dele. E ele percebeu que ele poderia, realmente, não mais armazenar aquilo que não tinha mais interesse, prestar atenção naquilo que, realmente, poderia procurar depois. E ele começou a se digitalizar. Então, acho que nós, durante os últimos 10 anos, nós passamos pela voz. Quem teve o Startup aqui? Pessoal, tem muita gente de cabelo branco. Todos vocês tiveram. Não é dizer que não viu, entendeu? Um som, um iPod da vida aí, todo mundo teve. Bem escrita, imagens, negócios, ganhamos serviços. E, de repente, algumas empresas, principalmente as primeiras startups, perceberam todo esse movimento e tornaram-se mais digitais. E a gente fala o seguinte, o que é ter uma transformação digital? Se a gente pensar de uma maneira objetiva, como engenheiro, é fazer a mesma coisa que a gente faz hoje, de uma maneira mais simples, mais fácil, mais ágil, com previsibilidade e comportamento. Então, no painel anterior, vocês estavam discutindo a questão da inteligência artificial. Tudo que nós estamos fazendo, de alguma maneira, nós estamos deixando um rastro digital. Pode ter o GDPR, o PLD aqui do Brasil, toda a questão de privacidade, claridade das informações. Mas nós estamos deixando esse rastro. E quem conseguir compreender esse rastro de uma maneira inteligente, com certeza, vai conseguir entender o que significa toda essa jornada que nós estamos trabalhando. Então, a gente vê, mais do que a gente pensar em conectar equipamentos, robôs e assim por diante, é a gente entender a tendência de consumo, a tendência de hábitos, e, a partir daí, a gente fazer com que aquele produto que, de repente, a gente fazia de um para N, a gente fazia cada vez mais um produto personalizado para cada tipo de pessoa e assim por diante. Então, a gente tem alguns passos que a gente vem recomendando. Primeiro, a gente tem que entender tudo o que está em curso. A gente tem que tentar destruir o modelo do negócio atual, como eu falei, a questão do cartão de crédito. Como a gente fala de vender licença de uso também, tem que ter subscrição e assim por diante. Nós mesmos temos que, como indústria de software e TI, a gente tem que mudar a maneira de fazer as coisas. A gente tem que escutar o cliente e esse é um ponto importante. Tem muita coisa que está sendo feita onde você pega para o empreendedor e diz por que alguém usaria aquilo que você está fazendo? Que problema do seu cliente você está resolvendo? Então, quando a gente olha e tenta responder essa pergunta, é exatamente fazer muita coisa parecida com o que nós estamos fazendo, só que, como eu disse, mais simples, mais fácil, mais fácil. E a gente precisa entender que a transformação digital é uma jornada. O Tony aqui mostrou quatro etapas e é isso mesmo. Não adianta você chegar e falar assim, amanhã eu sou digital. Não, minha empresa é digital. Então, a gente está elencando e é um trabalho que nós aplicamos na própria Tóx. Três grandes pilares. O primeiro é cultura e ambiente. Então, a gente tem que ter a cultura e a cultura correta para viver uma grande jornada, um novo momento de companhia, ou quem está começando um negócio e assim por diante. Mas a gente tem que ter um ambiente também. Quer dizer, muito se fala de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, mas o ambiente, se a gente cada vez mais está conectado, a gente compartilha as nossas informações, as empresas também precisam compartilhar informações. Quer dizer, não existe mais possibilidade de ter um software fechado. Você tem que ter API para tudo, você tem que estar conectado com tudo. Tem um grande ecossistema. Não vencer sozinho, você vai ter que vencer por N empresas desenvolvendo ao redor de tudo aquilo que você está fazendo. Então, bem, cultura e ambiente. O segundo é processos e atendimento. Não adianta nada a gente colocar a ideia de transformação digital e ao mesmo tempo continuar com aqueles processos difíceis, tudo separado, departamento A, departamento B, departamento C. Não, tem que ter uma grande rede dentro da própria empresa. Tem quase que ter uma rede, uma contabilidade geral, ter um blockchain dentro da empresa. Cada coisa que você faz vai sendo autenticado e assim por diante. Todo mundo compartilhando. E o atendimento, quer dizer, diz que 1 para saber o saldo, diz que 2 para você cancelar seu cartão, diz que 3, pô, não tem muito sentido. Está certo? E, por último, oferta e portfólio. Quer dizer, todos nós temos que rever o portfólio que nós temos. Então, um dia alguém veio aqui na frente, assim, suba no palco aquele que mais vendeu a máquina fotográfica, aquele que mais vendeu o despertador, tanta coisa que não existe mais, entendeu? E, de repente, a gente tem, assim, de que maneira vão ser consumidos esses novos produtos. Então, a gente diz que uma verdadeira jornada de transformação digital tem que passar cultura, ambiente, processo de atendimento, oferta e portfólio. E a gente tem que conectar tudo e todos. Então, pessoal, o mais importante que uma transformação digital, se a gente pensar como o país, não é ter só um governo digital, é a gente gerar oportunidades, investir em educação para que a gente tenha uma mão de obra qualificada ou para viver aquilo que a gente propõe ou para ajudar a gente a construir o que nós estamos construindo ou, se for no governo, para legislar de acordo com aquilo que a gente precisa nesse novo momento do mundo. Não dá para você fazer uma reforma, dependendo de partido. A reforma é para o país. não dá para a gente aumentar tributo no momento que nós estamos competindo com o mundo. O que a gente tem que fazer é reduzir o tamanho do Estado, para a gente fazer uma minha companhia política aqui, fazer as reformas, não é só falar saúde, educação e segurança, já deixei o saco, já estou no discurso, é encarar de frente e fazer. Então, falar em jornada digital é a gente incluir o maior número de pessoas. Isso começa pela educação. Obrigado. Obrigado.